No bolso de uma bombacha não cabem drogas. No bolso de uma bombacha não cabem drogas. É o projeto Piazitos. E mais uma vez aqui com a presença da Vera. Hoje temos a Carol do Acordeão. A Vera vai falar um pouquinho sobre isso. E é claro, você é nosso bem-vindo. Um quadro com a gentil oferecimento do nosso Cicred, também presente no sul de Minas Gerais. Falar o que da Carol aqui, Tia, hein? A nossa Piazita. A nossa Piazita. Que sou, como é importante a presença de todas as idades nesse projeto, né, Vera? Porque começar desde pequenininho e a gente vai indo. E dando esses exemplos acima de tudo. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Pois é. A Carol do Acordeão está há cinco anos, né, Carol? Ela iniciou no projeto. E hoje é um talento, é um nome reconhecido nacionalmente. Já se apresentou em várias TVs no centro do país. E continua dando o exemplo e continua sendo Piazita, né? Junto, hoje ela reencontrou a Natália Guastuzzi. E tem que vir mais meninas. A mulherada está em déficit, entendeu? Nós temos que ter mais mulheres aqui. Tem mais Piazitos que Piazitas. Então, as meninas estão todas convidadas. E eu sempre falei... Tu lembras, né, Carol? Desde o início que tu era o espelho de muitas meninas que estão aí desgarradas pelo Rio Grande. Vendo bobagem na internet. Enfim. Vítimas da violência. Vamos tocar gaita e vamos seguir o exemplo da Carol do Acordeão. E do nosso projeto. Que no bolso de uma bombacha não cabe drogas. Com certeza. É a presença da beleza. Aliás, graças a Deus. Eu já estava com saudade, né, Tchê? Né, Vera? A gente muitas vezes apresenta os 20 minutos aqui. Muitas vezes só dá feio, viu, Tchê? É a beleza da prenda gaúcha para o nosso Brasil, querido. Carol, primeiramente, diz onde é que tu é. Dá teu telefone para quem quer te contratar, coisa e tal, né? Não vamos cobrar nem percentual, nada. Tudo bem, Carol? Bem-vinda. Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada, Martim, pela oportunidade. A Vera também, pelo convite de estar hoje aqui participando do programa Eu Sou do Sul, dentro do quadro, no bolso de uma bombacha. Não cabe em drogas poder estar aqui dando esse exemplo e incentivo a todos os piazitos que estão aí nos assistindo em todos os cantos do Brasil, com certeza. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui. Então, para quem quiser entrar em contato, o telefone de contato é Código Diário 51. O telefone é 997-4117-98. É, o município é Cará, né? Isso, eu moro no município de Cará, é o primeiro município do litoral norte do estado. Tá certo. Perto de Santo Antônio da Patrulha? Isso aí. Se não estou enganado, um dos primeiros quatro municípios do estado do Rio Grande do Sul. Vamos cantar aqui para esse povo aí. Fazer então uma música autoral minha, do meu segundo CD, que se chama Lá Onde Eu Moro. E é desse jeito, e assim encerramos o quadro no bolso de uma bombacha que volta no próximo domingo. Um beijo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus e até domingo que vem. E fiquem com a Carol do Acordeão, cantando e se despedindo aqui do programa Eu Sou do Sul. Sou pandangueira e venho vindo lá de fora Onde a tristeza não mora e a gaita chora a qualquer hora Carrego a marca da velha história gaúcha A marca da daga e garruxa nas revoluções de outrora Eu sou gaiteira, ganhando bola pra o luxo Moro num rancho gaúcho na beira do corredor O meu amor é o rio grande que eu carrego Em qualquer parte não nego, sou gaúcha sim, senhor Ai, lá onde eu moro ainda canta o passarinho Você sabe, afecioninho pertinho da minha janela De manhã cedo ela canta pra eu acordar Mas quando a noite chegar eu quero cantar pra ela Ai, lá onde eu moro ainda canta o passarinho Você sabe, afecioninho pertinho da minha janela De manhã cedo ela canta pra eu acordar Mas quando a noite chegar eu quero cantar pra ela Eu toco e canto a simplicidade de um povo E trago no sangue novo o orgulho de uma consciência Vou na cadência desta gaita que carrego Pra modismo não me entrego, tenho raça e procedência Eu não me assusto de barulho, de floreio Sei muito bem onde afeio e nasci sabendo o que eu quero E não me intero de assunto que não me agrada E não abandono por nada, amigos que considero Ai, lá onde eu moro ainda canta o passarinho Você sabe, afecioninho pertinho da minha janela De manhã cedo ela canta pra eu acordar Mas quando a noite chegar eu quero cantar pra ela Ai, lá onde eu moro ainda canta o passarinho Você sabe, afecioninho pertinho da minha janela De manhã cedo ela canta pra eu acordar Mas quando a noite chegar eu quero cantar pra ela Afecioninho pertinho da minha janela